A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando pra frente, nós não pode regredir Pega-se aí, mas senão vai tomar o sacode Ah, mata esse cara do Detroit Ah, mata esse cara do Detroit Oh, 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 oh Manta ele, caralho E você é esse cara E você é esse cara Pô, 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 pô Sem contar de que eu acelero rapidão Em cima desse beat, você é um cuzão Você nunca tem um palpite, por isso Eu mato, não tem um limite Eu vou bater no cuzão até não existir Tudo que você faz, até eu te fazer No passado, vou matar esse arroba Do porquê se aflato, quer ser derrubado Se isso fosse uma corrida, você seria o da Quastato Tipo assim, sai quem é meu mano Que nesse beat aqui não tô Fórmula 1 Você falou que eu sou o da Quastato Você não passa de nada Quando isso eu mando a intercalada Você pensa que manda pra caralho Mas não manda nada Tô mandando aqui nesse beat Você falou que eu sou o da Quastato Sabe que nesse beat você não me conhece Sabe que cê esquece Vai, cê só tá gemendo Eu tô te entendendo Por isso que tá perdendo Ele vai Fica, ô Você tá gemendo Mais do que o Mato e porno Sabe, né meu mano Que agora nesse beat sabe Que eu não tenho encanto Falou pra o seu atriz Tomou cada um pros seus cantos Não tem nenhum culpa Se o Derek tá Vindo de preceito Não tem nenhum culpa Se o Derek é famoso E ainda se é MC de preconceito Mas Eu não tô cometendo preconceito Eu falei do que cê faz Isso é o meu direito Você não é MC Você é o Mané Depois de perder essa batalha Mas tem T-Tec do pé Sabe, né meu mano Que agora a sua rima é fraca Sabe que eu não tinha tudo puro Você falou que eu vou perder Quer dizer que o Derek é escrita E teve o futuro Sabe, né meu mano Que agora eu vou te dar uns bons É que você se fudeu Você se encombe Bateu, mas se encombeu Meu Deus, por isso Você perdeu Você se encombeu Se eu perguntei o futuro Porra, o futuro for eu Põe, põe, põe Atenção a votação, vamos pra alunçar com a vontade. Parceria, vai abrir seu osso só com o Boca, certo? Porque ele tá muito longo. É isso, meu. Vou abrir o banco do parceiro que é muito longo, certo? Pra alunçar com a vontade, barulho pra quem gostou das imagens. Dereck! Diferentemente barulho para as imagens. Boca! É quebrada, vota pra alunçar com vontade. Vota, 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 vota. É democrático, vocês precisam votar. Mano, não peguei você nas imagens. Dereck! Mano, não peguei você nas imagens. Mano, não peguei você nas imagens de boca. Vai com a zero, certo? Mas nada está perdido, porque tudo que vai... Volta! Tu joga uma pôr aqui, joga uma pôr aqui. Eu não tô correndo de todo o inferno, né? Vô, 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 vô. Vô, 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 vô Sabe que eu não sou mais que me ade Eu sou uma folha, sou um outro carro, um outro despacho Não quero nem saber, sabe que eu mando pra você bem Quando isso eu mando rimas pra você Acabou? Não tem An, 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 já, já, já Mas 3, 2, 1, já vai Mas eu não mando, por isso que você rame é louça Me convidou, em cima desse beat Não tem top, beat eu tô feliz Me entende que improvisou, sabe qual que é o problema Faça um britalhão, dilema Por isso você nunca fode, conta-me você se fode Esse é o Boca do Inferno, que pede o Boca de 0-9 Só que cê tá o Boito, você não é Boca de 0-9 É Boca de 0-8 Cê tá ligado, enquanto isso você não é privado Sabe que eu te mato pra caralho, você tá pensando que tá costurando um atalho Por isso você não matei o bem-vinte Mas você não é inteligente, por isso mesmo você pede sua patente Por isso o que você é prepotente, Boca do Inferno, eu tô vivendo só de minha patente Sabe que eu rio aqui, na moral, você falou que eu pede minha patente Patente fica pra dar pra salado do policial Sabe que eu não quero patente, eu nunca quero ser tenente Só quero ser MC e mandar um meu flow muito foda aqui Ei, quem você não passa? A Boca de Barco eu tô guardando na garrafa Sabe qual o problema? Faço uma estrutura Caminhar pra chucar eu derrubo a viatura Sabe que nesse beat cê só exibe Você falou que tá guardando na sua garrafa Fala com eu que sou pirata do Caribe Se fuder Pelo que eu perchei, vai se fuder Sabe o porquê que cê vai perder Fala com eu que sou pirata do Caribe E aparentemente o barulho pra ganhar sobre as imaginas de Derick Ooooooo Derick tá na próxima fase, muito barulho para a boca do Inferno E a pra... Obrigado.